Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adélito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. O pai de santo que cobra para tirar as firmezas ou qualquer tipo de estrutura do filho de santo do terreiro quando ele pede para sair. Dentro da Umbanda desconheço tal procedimento, mas eu não sou o responsável nem falo por toda a Umbanda. Primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse assunto é assim. Se não tem gira gratuita no teu terreiro, eu, particularmente Adélito, não considero Umbanda. Ok? Como assim? Se não tem um dia em que a pessoa pode ir lá tomar passe... Tomando demanda agora... Tomar passe e falar com uma entidade. Consulta, passe, consulta. Se não tem uma gira pública gratuita no teu terreiro, para mim não é Umbanda. Desculpa se não tem. Isso é muito comum de me falarem. Eu digo, olha, procura um bom terreiro aí perto de você e fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas não tem que ter dinheiro para praticar Umbanda. Não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Faz quem quer, é só chegar no terreiro no dia de agira e pronto. Tem lá passe para ser dado. No mínimo, no mínimo tem passe. Não é que onde eu moro cobra 20 pau para dar passe. É 150 conto, 50 conto, 10 conto para tomar consulta. Tem tabela para Ixur. Não é Umbanda para mim. Desculpa. Para mim não é. Existem tradições e tradições. Para mim, uma unanimidade, uma base. Desculpa quem pensa diferente, mas essa é a minha opinião. A gente está aqui para discutir isso. Se não tem consulta e passe gratuito, de graça, a entidade, o caboclo está ali. Preto velho está ali para atender as pessoas. Tem que pagar. Não é Umbanda. Dá o nome de outra coisa, mas não é Umbanda. Dá outro nome. Sei lá. Dá dois bandas, três bandas. A Umbanda não. Entendeu? Pai de santo que cobra para tirar a imagem de filho de santo da trunqueira. Filho de santo chega no terreiro e fala, eu não quero mais ficar no terreiro. Tem pai de santo que fica louco com isso. Ué, a pessoa está sendo sincera, está sendo honesta. Ó, meu coração não está mais aqui, eu não quero mais ficar, quero sair fora. É melhor do que ter um filho de santo que não quer estar ali. É, estou vendo um monte de coisa errada, mas não falo nada. É, mas estou fazendo isso, mas não. É, mas estou isso, não sei o quê. Eu sei que está errado. Eu sei que não sei o quê. Porque, pô, não gosta do terreiro? Sai. É diferente. Estou gravando vídeos aqui e aí não tem aguinha, esqueci e vamos embora. Vamos nessa. A garganta vai secando. É diferente quando o filho de santo não fala nada para não dar problema. E diferente também quando o filho de santo fala, ó, não vou falar nada, está errado. Por que você não sai? Quem falou que eu não quero sair? Eu estou aqui para manter a ordem, eles precisam de mim aqui. Não, não, a pessoa vem e fala, olha, eu não gosto mais do terreiro, eu quero sair. Eu sou honesto, honesto, tem que bater palma, eu falo, parabéns, da forma que você entrou, está saindo. Excelente, é ótimo, tem que bater palma. Aí o pai de santo, a mãe de santo, responde, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas são 300 reais, 400 reais, 500, mil reais para eu tirar a tua quartinha da tronqueira. Eu nem quartinha tenho aqui no terreiro de filho de santo. É só do terreiro, não tem coisa de filho de santo na tronqueira. Pronto, só a geral. Para uma vela para todos, uma firmeza para todos, de forma geral. Mas os filhos de santo, a partir de determinado grau hierárquico dentro da minha tradição, tem que ter a firmeza de esquerda e anjo de guarda no mínimo em casa. Depois, subindo os graus, tem mais coisa. Mas isso é o mínimo, dependendo do grau. Meus filhos de santo que entraram agora, ingressantes, não me inventam de fazer tronqueira. Não é isso. Tenho o certo, já que estamos em janeiro de 2019, dia 17, tem reunião para filhos de santo. Ele não vai aparecer aqui no terreiro, pelo amor de Deus. Portinha está fechada, trancada. É reunião interna, aquela de início de ano. O cidadão me cobra dinheiro para tirar as coisas do filho de santo de lá. É tipo o pedágio para cair fora. Está errado. Está errado. Mas não é a mão, não é... É igual um irmão de um banda que falou... Pai, eu adoro seus vídeos, gosto muito. Eu queria saber como é que você vai cobrar. Como eu estou abrindo agora, vou atender? Não é verdade? Nem estou abrindo o terreiro. Eu vou atender agora? Eu já imaginei que seria em algum local específico. Como é que você faz para cobrar? Quais são os critérios para realizar as cobranças? Não tem cobrança, não tem critério. Não se cobra. Não tem a mão, o chão e apaga. Não, não tem. Explica direito. É, a pessoa vem, está ali, eu vou atender, vou prestar consulta, estou incorporado. Quanto? Cara, você está viajando. Desculpa, não tem. Mas é que eu escuto falar da mão, do chão e do tal. Fala, cara, nem mão, chão, teto, porta, janela. Não cobra, não é. O caboclo está ali, o preto velho está ali. Não tem, não cobra. Não se dá dinheiro. É de graça. Mas como sustenta mensalidade de filhos? Você não tem um filho de santo? Melhor, você não tem despesas, despesas mínimas. Não tem cobrança. Ah, então como é que vai fazer? Eu dou curso. Peço doação. Cara, terreiro tem um método. Ah, mas isso é cobrar. Não. Cobrar é isso aqui, ó. Tudo bem, pois não? Seu nome, por favor. Adérito. Passa ou consulta, Adérito? Eu quero consulta. Consulta. Com qual entidade, Adérito? Adérito, né? Nunca ninguém lembra. Adérito. Vou falar Exu. Você quer falar com Exu, né? Todo mundo quer falar com Exu, né? Exu, tá. Exu, você quer falar com o Exu do pai? Ah, o Exu do pai, tabela 2. O Exu do pai é 300 reais. E tem gente que vai e paga. Adora pagar, acha que vai ser melhor, mais forte, né? O cara cobra, cobra ele garante, né? Tá bom. 300 reais. Tá bom, pode ir lá, por favor, ó. Vai pagar em dinheiro e tal. Isso é cobrar. Adérito, você vai falar o quê? Tomar passe? Olha, tem uma ajudinha aí de 10 reais, tá bom? Pra manter, né? Manter as coisinhas e ajudar as coisas e tudo mais, né? Dar aquela obrigada. Isso é cobrar. Se a pessoa fala, eu não vou pagar. Umbanda é de graça. Tá bom. Então eu vou pagar a luz. Isso é cobrar. Isso é coerção. Isso vai pagar. Olha, tem uma caixinha ou a caixinha aqui. Se o senhor puder contribuir com qualquer coisa, 10 reais, excelente. Se não puder, não tem problema. Pra manutenção do terreiro, nós agradecemos. Mas as consultas e os passos são de graça. Tem terreiro que, não sabendo, cobra dos médiums. Tem terreiro que cobra consulta lá na frente. O médium nem sabe que cobra, encontra a pessoa fora do terreiro e fala, eu não vou mais lá não, hein? Por quê? Eu não tinha dinheiro, vocês não me atenderam? Eu falo, como assim? É, é sem pau pra lá, consulta lá. Tá pra passar em consulta. Como? Fala, eu cheguei lá um dia, não tinha dinheiro, não passei. Fala, então volta quando você tiver. Pode ser que... Sabe o tamanho do drama disso daí? Dinheiro. Entidade não ganha dinheiro. Consulta e passa de graça. Tem que explicar isso ainda. Pai de santo que cobra pra tirar a imagem do filho de santo da tronqueira é errado. Eu sempre tô aqui falando o seguinte. Temos que respeitar todos os... Mas é Umbanda? É, não, então tá errado. Então tá errado. Pra mim tá errado. Tem um dia que a pessoa vai lá e toma passe e passe em consulta de graça? Não, não tem. Passe ou consulta toda vez é pago. Tá errado. Ah, então André, eu posso colocar um dia que é pago? Não. Não. Pra mim é errado. Ponto. Quanto tempo já? Dez minutos só pra falar isso? Era só falar, não pode cobrar. De novo, né? Mesmo assunto de sempre. Meus irmãos, até segunda-feira. Bom sábado pra todos vocês. E divirtam-se. Tchau. Tchau. Tchau.